Música 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 Vai sair jogando com o Caio Dantas, espetando a bola mais na frente Ali o Ignaldo, entregou pro Igor Ele vai chegar cara a cara pro gol 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 Viva O Vasco Viva os meninos da colina Igor Participa do contra-ataque veloz Faz com o Andrei Trabalhando o Vasco Igor, buscando a linha de fundo Vem cruzamento no meio Gol Vivo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau